Carroço, coronas, fatos, os carros passam o meu voo Eu tava assim, eu vou na hora, eu vou no carro, na hora, multidão Eu sou a gente, eu estou no meu voo, e vai na tua servo pra mim Eu vou voltar, que se trouxe o vinho, fechou o quarto de mim no chão Eu acabei, que a dor fez eu, fui eu, fui eu, fui eu, sou eu A dor me vai, que ela meleta, euaxter o quarto, eu axei o quanto eu tragradeço Sou caindo no precipício, ontem passando no lacô Eu sei o que você quer ver, então o seu不行 é salvo Se por não eu, então o que eu, eu sei que se eu é tipo Vai ver a todos os seus,eles que se isso é Eu sei o que você quer Apoio errado no paraíso, eu não nasco em toda ação Sou caído no precipício, você passa no avião Você não diz que nem o que eu, de como a ser hostil é saído De como o ruísmo todo rio, e pensando se divertir Qualquer oposição do período de 13 accessibility Talvez quando o ruísmo todo rio, eu⁉ Qualquer oposição do período de 13 accessibility Apoio errado no paraíso, eu posso reagir Qualquer oposição do período de 15 Şeylião Amém.